Não podem ser contados, só vividos. Ele beirou o reino dos deuses e sentiu o gosto da derrota. Foi herói e vilão, adorado e renegado, venerado como ídolo de toda uma nação e crucificado como responsável por todos os pecados. Roberto Rivelino foi tudo isso, e também um dos maiores jogadores canhotos de todo o mundo. Só o fato de ser um canhoto já encerra uma série de mistérios e explica muitas de suas atitudes. Canhoto em francês é gauche, que quer dizer ao pé da letra pouco hábil. Em italiano, canhoto é sinistro. Os italianos, na Idade Média, acreditavam que os canhotos tinham parceria com o diabo. Se olhar que quem usa o pé direito é chamado de destro ou hábil, que é o que significa a palavra, vai entender que aos canhotos, os esquerdos, era atribuído tudo o que é contrário. Mas para esse canhoto maravilhoso, se aconteceram alguns fatos ruins na sua longa carreira, muitas outras fantásticas o tornaram num dos maiores do mundo em todos os tempos. Rivelino era um menino valente e sabido. Em Diabrado, ele aprontava grandes travessuras pelas ruas do Brooklyn. Quando eu era garoto, jogava bola lá no nosso campinho, que antigamente nós tínhamos um campinho, graças a Deus. Então começou a sair aquela música do Demônio da Garoa. Saudosa Maloca, Maloca querida, de onde nós passamos. Então eu vivia cantando essa música. Toda hora, saudosa Maloca, Maloca. E eu sempre fui também, aquele negócio meio maloqueiro, sempre estava no meio do rolo, estava lá o Roberto. Então por isso o pessoal Maloca. Aí começou Maloca, E realmente o meu apelido ficou Maloca também, até depois que fui jogar futebol de salão no outro clube, o pessoal também só me chamava de Maloca. E foi aí no clube indiano que Rivelino visita que tudo começou em sua vida. Foi no indiano que começaram a repararem seus fortes chutes de canhota. E foi ali que aconselharam seu pai, Nicola, a encaminhá-lo para um grande clube. E o primeiro clube tentado foi o Palmeiras. Eu era palestrino, era palmeirense roxo. Aí tem uma história muito comprida com o Palmeiras, que se me perguntar mais tarde, talvez eu pergunte, eu digo a você o porquê houve essa mágoa que eu tenho do Palmeiras. Então pode contar para a gente, por que o senhor tem essa mágoa tão grande do Palmeiras? Eu tenho essa mágoa pelo Palmeiras, é o seguinte, eu como filho de italiano, adorava o Palmeiras, gostava. E o Rivelino, inclusive o Abílio também, sempre que eu presenteava com uma bola, ou com uma camisa, ou com um uniforme, era do Palmeiras. E eu brigava por causa do Palmeiras. No crescimento dele, na evolução dele do futebol, ele foi convidado, jogando um futebol de salão no Banespa, ele foi convidado para fazer, vieram e perguntaram para mim se ele jogava também futebol de campo. E eu disse a pessoa que estava me perguntando, não, ele joga tão bem quanto o futebol de salão. Ah, então ele tem que ir para o Palmeiras, tem que treinar para o Palmeiras. Isso seria uma ótima ideia, puxa vida, eu sou palmeirense, gosto do Palmeiras. Nessa época, o Rivelino tinha mais ou menos uns 12, não, uns 13, 14 anos, 14 anos mais ou menos. Ele estudava no colégio 12 de outubro em Santo Amaro. Não, então ele vai para o Palmeiras. Tudo bem, mas olha, antes de que ele vá, porque daqui, o Palmeiras treinava no campo do Vila Marina, Santa Marina, longe para burro, mas eu queria conversar com o presidente do Palmeiras para ter uma certeza que de fato ele vai treinar no Palmeiras. Aí então, me deram um cartão e eu me comuniquei com o presidente do Palmeiras, que era o Ferrucio Sandoli, era diretor do colégio de Vila Mariana. Eu tive uma conversa com ele, expuso o convite que me fizeram, falei, não, ele vai treinar no Palmeiras, tem que ir, tem que ir. Então, então dá um cartão seu, ele me deu um cartão aí, o Mário Travalini técnico do Juízo do Palmeiras. Olha, o Ferrucio, seria um prazer muito grande, eu queria, primeira coisa, que ele fosse de fato treinar, porque é uma viagem, de Santa Marina, de Brooklyn, para o Itaté, de Santa Marina, é uma viagem. Não, ele vai treinar, vá. Marquei o encontro com o Mário Travalini, fomos no campo do Vila. Um frio desgraçado. Chegamos lá, Mário, olha o negócio seguinte, aqui está o cartão que o Ferrucio Tânio me deu, esse é o Roberto, foi convidado por um, esqueci o nome do diretor, do departamento Amador, esqueci o nome dele, que veio assistir o jogo Banespa, e o Palmeiras no futebol de salão. Mas, em todo caso, não, não, ele pode treinar, pode trocar. Eu fiquei esperando, eu, um padrinho do Rivelino, um frio danalho, a garotada, vindo, aí eu vi o Rivelino, vindo sem camisa, disse, o que é que é? Não é treinar? Não, ele mandou esperar um pouquinho. Mas, pô, vamos esperar, vamos treinar? Eu peguei, então tirei o meu agasalho, que estava no frio desgraçado, coloquei nesse, vou então esperar. Treinou, teve todo, quando faltavam cinco minutos para terminar o jogo, o Rivelino ia entrar, na ponta esquerda. Eu fiquei, mas é impressionante, eu vou falar, que o presidente, vem, acabou o treino, o Mário chegou a mim, o moleque é bom, o Mário, o moleque é bom o quê? Onde você pôs ele? Na ponta esquerda, jogou cinco minutos, pegou uma bola só, ele é bom? Não, tem que voltar, uma tal de coisa. Bom, com isso e com aquilo, já fiquei chateado. Ele voltou mais cinco vezes no Palmeiras, sempre a mesma porcaria. Aí a última vez, eu estive lá, falei com o Mário, falei um senhor palavrão com o Mário e encerrou a carreira do Rivelino Palmeiras. No final de 1962, com apenas 16 anos de idade, o jovem Roberto cruzou esse portão e veio aqui para o gramado do Parque São Jorge treinar. Bastaram 45 minutos de treino para que todos aqui no Corinthians percebessem que aquele garoto tinha uma habilidade em comum. Foi este o início de um reinado que durou 10 anos. Quando eu comecei a jogar, claro, você já almeja ser titular do Júnior, que eu era já Júnior. Aí consegui, graças a Deus, ser titular. Aí eu teve muita felicidade, começaram o campeonato dos aspirantes e o Corinthians não tinha um meia no time. Se me chamaram que eu joguei um belo campeonato de juvenil, que era juvenil, aliás, nem a Júnior, era juvenil. Aí me chamaram, eu comecei a jogar no aspirante, em 1964, e calhou também de formar um grande time. Aí eu joguei muito bem, apareci muito bem. e já em 1965, o seu treinador, Oswaldo Brandão, me colocou no time principal. Daquela perna esquerda surgiam lances mágicos que apavoravam os adversários. O chute de três dedos era garantia de efeito, força e precisão. sempre batia na bola de uma maneira de bater na bola e sempre a bola saia com violência. Até tinha um amigo nosso que até era o próprio indiano, né, que era o clube do indiano, era lá perto de casa, tinha o campo. Quando a gente jogava desesperado, tinha um amigo nosso que era um filho de índio, ele só mexia com marca e flecha para variar, né. E uma vez estava atrás do gol e eu fui chutar uma bola e realmente peguei forte na bola, pegou na nuca dele, desmaiou, ficou três dias acordado, até todo mundo fala, você matou, você matou, eu chorava desesperado, né. Então, mas desde aquela, quando eu me conheci um pouco por gente, assim, batia na bola, que eu senti que eu tinha uma facilidade de bater na bola e que a bola saia com uma violência enorme. Muita gente sofreu com esse seu chute, né, Riva? É, tiveram vários problemas jogadores com... Eu tive o Butice mesmo que jogou no Corinthians, jogando uma vez, jogando no São Lourenço Del Magro, que ele jogava na Argentina. Na foto, ele tinha uma cruzinha, afundou no peito dele, mas depois, quando ele foi no Corinthians, ele veio me mostrar. Aquele fiche também, que eu dei uma pancada, ele teve de sair, um goleiro que, na Tunísia, que teve problema de braço, mas vários jogadores tiveram problema com o meu chute. Teve um jogador na barreira do Palmeiras também, que se deu uma cacetada, ele caiu e não voltou mais. É, acontece, né? Porque, às vezes, eu nunca tive a intenção de, quando eu havia asfalto, de bater, falar, não, vou chutar na cabeça desse ou daquele. Eu tenho que procurar realmente tirar da barreira para tentar o gol. Mas, às vezes, você, infelizmente, pegava na barreira, pegava na cabeça de alguém, mas não com essa intenção. Muita gente dizia que a primeira falta, ele sempre cobrava na barreira para intimidar. Era assim mesmo? Como é que era ficar na barreira quando o Rivelino ia cobrar falta? Eu lembro uma. Inclusive, ele deve ter na casa dele um jogo São Bente-Sorocaba e Corinthians. Foi no Parque São Jorge, na Fazendinha, onde nós estávamos 0 a 0. Se não me engano, 0 a 0. Saiu uma falta e eu estava na barreira. Então, é claro, que todos eu, como antes, apreciava o futebol, antes de estar no meio. na hora que ele cobrou, eu dei aquela tradicional viradinha. Então, ele tinha um, ele era um canhão, tem ele fora de série. Ele e Pepe tiveram a época com as boas de chute forte, né? E metiam a bola onde queria. Os lançamentos em profundidade. Passes de 40, 50 metros em que a bola parecia levitar com o destino certo. o pé de um companheiro em condições de fazer o gol. O elástico, uma criação fantástica que deixou muito zagueiro torto. Foi sua marca registrada. Todo mundo acha que o elástico é criação minha, mas não é. Quem dava muito esse elástico foi o Sérgio Yoshigo, até um japonês, o Nissei, né? Que jogou comigo no Corinthians em 63, depois nós esperamos naquele time do Aspera em 64. E ele realmente que dava o elástico, ele tem muita habilidade. E eu comecei a pegar, eu vi ele dar e comecei também a treinar, a praticar. Então eu peguei e esse livro e ficou. E todo mundo acha, pô, o elástico é do Rivelino, né? O Rivelino que dá. Mas realmente eu aprendi com o Sérgio Yoshigo. No espírito guerreiro, na busca incansável pela vitória, no temperamento nervoso que explodia dentro de campo, principalmente na hora do gol, nasceu uma paixão irresistível, definitiva entre ele e a fiel torcida da corintiana. Rivelino tornou-se a maior estrela corintiana de todos os tempos. Ídolo de uma nação que passou a considerá-lo um rei. E o garoto do parque virou reizinho. Tinha o Pelé, aí começaram a ter um príncipe também, que era o Ivaí. Falar do príncipe. Aí começaram, acho que foi, não sei se foi, não, o Geraldo José da Almeida foi o garoto do parque. Agora o reizinho realmente, olha, não sei quem foi, mas botaram esse nome. Pra mim foi um orgulho, um prazer. Mas imagina, tinha um Pelé, depois logo abaixo me botaram uma situação onde você tinha um jogador também que eu esqueci que uma coisa, até uma injustiça, vou lembrar agora, que o nome é divino, o que ele fazia, o que jogava, o Ademir, então recebeu o nome, divino, uma coisa divina, realmente é coisa de Deus. Então foi uma pessoa que colocou o reizinho no parque, pegou, aí foi uma coisa maravilhosa pra mim, que eu me senti muito honrado, muito feliz. Só que os súditos colocaram nas mãos de seu rei um fardo muito pesado, e de tornar o Corinthians de novo o vencedor. Fazia mais de uma década que o time só colecionava fracassos. Uma agonia que os corintianos não aguentavam mais. O rei sabia disso e compreendia como ninguém o sentimento daquela gente. Nos estádios, aumentava o grito de desespero a cada ano de fila. O Corinthians não ganhava o campeonato paulista há 20 anos. Em 74, tudo estava a favor dos corintianos. O time chegou à final contra o Palmeiras. 120 mil pessoas lotavam o Morumbi. E o que era para ser uma grande festa preta e branca acabou em tragédia. Foi o fim do reinado de Rivelino no Corinthians. Palmeiras! Ronaldo! Nós achamos de fato que ele fraudou a expectativa de milhões de corintianos no Brasil inteiro e de 110 mil torcedores que vibravam dentro do estádio naquele dia. Ele não teve garra, ele não teve amor, ele não teve luta. Eu creio que todos esperavam que o Rivelino fosse para frente, que lutasse e arrastasse consigo os demais jogadores e que levasse o Corinthians à vitória. Vou contar uma história aqui que eu nunca contei. Estou verificando que se joga toda a responsabilidade sobre os ombros de Rivelino. Entretanto, era que se analisasse antes de mais nada a razão dessa partida e dessa derrota. Nós não podemos atribuir uma derrota numa partida a um único atleta embora ele seja o Rivelino. Eu vou contar uma história aqui que eu nunca contei. Estejam tranquilos os corinthianos que medidas certas e enérgicas serão tomadas se houver responsabilidade de alguém. O Munumbi não tinha condição de jogo estava em reforma. Estava mudando o gramado. Então nós jogamos tanto é que nós jogamos a primeira partida no Paquembu e era para jogar a segunda partida no Paquembu porque o Munumbi não tinha condição de jogo. E o Brandão era treinador do Palmeiras. Malandro velho, conhecia, tinha trabalhado no São Paulo. E ele foi olhar o campo do São Paulo e o campo do São Paulo estava fofo, bastante fofo. E você sabe que o Corinthians era o foi ou ainda é. É um time de garra, disposição, vibração, mais correria, às vezes mais o amor, aquele negócio. E na quarta-feira nós jogamos quanto ao Palmeiras e nós eramos para ganhar para a Quembu a torcida do Cointum tomando conta nós praticamente jogamos em cima do Palmeiras. Até foi considerado o melhor homem em campo na oportunidade. Nós empatamos. Aí chegou na quinta-feira, na sexta-feira estamos em água de Lindóia concentrado. Chegou o presidente do Cointum, que era Vicente Matheus, falou que nós íamos jogar o segundo jogo no Murumbi. Falei, como, presidente? Vamos jogar no Murubi, se o Murubi não tem condições de jogo. Não, tem condição de jogo, está tudo ok. Até falei que o seu perigo, o seu perigo, pô, é impossível, não pode estar. É, não, mas tem, tem, aqui negócio. Tem condição, o Cointum vai ganhar, todo mundo achava que o Cointum vai ganhar, que negócio. O Cointum ganha, ganha, vai ganhar o ano do Corinthians. E fomos para dentro. Nós jogadores cumprimos ordens, como sempre, nós cumprimos ordens, vamos para dentro, vamos jogar no Murumbi, vamos fazer o que? É público, público. Bom, o campo do Murumbi estava desse tamanho, claro, muito mais fofo, Palmeiras muito mais técnico, o Brandão sabendo disso, sabia até o lado que era mais, que era mais fofo tudo. Mas aconteceu, isso aí não é desculpa, estou contando uma história que aconteceu, porque, pô, vê o que acontece no futebol. Só lembrar os corintianos um pouco, porque não sei se lembra desse fato. Aí jogamos, perdemos o jogo até, aliás, não era para perder, um jogo que o Certo podia terminar 0x0, podia até perder nos pênaltis ou na prorrogação, mas o Normandos era pelo que as duas equipes fizeram, até no primeiro tempo nós tivemos três oportunidades de gol, não fizemos, mas infelizmente perdemos aquele jogo 1x0, quando eu saí a pé do Paquembu, do Murumbi, aliás, eu morava no Itaín, eu fui a pé até a minha casa, porque é uma coisa que aconteceu que eu fiquei realmente arrasado, me arrasou, só uma coisa do futebol, mas que eu não queria ser uma pessoa muito de ganhar tudo. Aconteceu, mas fiquei muito chateado, realmente fiquei em casa dois, três dias que eu nem saí de casa, repetindo, mas sabe que para mim, porque realmente na minha carreira tudo foi difícil, todas as coisas para mim conseguir eram difíceis, mas com sacrifício, mas sempre foram difíceis, e no Corinto eu não consegui, então aconteceu aquilo lá. E esse dia você chorou, não, Riva? No vestiário? Ah, chorei bastante, mas, o craque vestir muitas camisas ao longo de sua carreira, e Rivelino não foi exceção. Além da camisa do Corinthians, ele usou somente as do Fluminense do Rio de Janeiro e a do Al-Elau da Arábia Saudita. A todas, deu tudo o que tinha de melhor, inclusive para a camisa da portuguesa, que ele usou uma única vez. Foi em janeiro de 1972, na inauguração do estádio da portuguesa. Rivelino vestiu a camisa verde e vermelha número 8 da Lusa, no jogo contra um time da Iugoslávia. Riva deixou um presente que embalou os sonhos lusitanos por vários anos. Até eu fiz um gol bonito, eu fiz um gol de pé direito, eu dei aquele díblio meu elástico, aí eu dei o díblio, aí ajeitei, bati de pé direito. Foi um prazer enorme, uma honra para mim, realmente, a portuguesa naquela época ter me convidado para participar daquele jogo de estreia do próprio estádio. Mas a alegria de seu futebol, que contagiou a colônia portuguesa, não foi capaz de contentar o sofrido povo corintiano. Triste, amargurado, contrariado, Rivelino resolveu que era hora de ir embora, levar sua arte para outras bandas. E o futebol paulista ficou mais pobre. Meu pai fez ver ao Matheus que nós abrimos abrimos mão dos 15%. Então, o presidente Vicente Matheus aceitou a proposta, no caso, a mesma proposta do que o Fluminense tinha feito, mas eu abrindo mão dos 15%. Praticamente, já está tudo certo. Então, falta o seguinte, eu tenho que me comunicar com o presidente e falar com ele. Então, eu estou esperando uma comunicação, já liguei para para a casa dele. Então, ele está para telefonar para a gente acertar os mínimos detalhes. Os ares do Rio de Janeiro começaram a mudar a sorte de Rivelino. A camisa tricolor do Fluminense parecia combinar mais com o seu colorido futebol. E o trono abdicado no Parque São Jorge tirou um grande peso de suas costas. Ele ficou mais alegre, descontraído, livre para fazer o que mais queria. Criar, driblar, lançar, golear, vibrar, explodir, xingar, comandar, liderar. E no Fluminense, sem pressões, ele foi mais líder do que nunca. No Fluminense, as pressões não eram tão grandes quanto eram no Corinthians. Você teve um pouquinho mais de tranquilidade para jogar o seu futebol? É, realmente não tinha a necessidade de você ser campeão porque o Fluminense é um time que ganhava fatalmente e era sempre campeão. E eu tive uma felicidade muito grande também porque o presidente Horta tinha uma visão muito grande em termos de futebol. Ele quis montar um grande time e montou um grande time tanto é que foi chamado a máquina. Então, em 75, 76, quando eu fui bicampeão carioca com o Fluminense, ele montou um time maravilhoso. Então, você ter um time com grandes talentos, grandes jogadores, claro, você ter muito muito mais tranquilidade para jogar, você tem as facilidades, acontecem dentro do campo e o que foi muito importante que o Rivelino quando ganhava, o Fluminense quando ganhava, aliás, não era o Rivelino que ganhou, o Fluminense quando perdeu não era o Rivelino que perdia, era um todo. O Fluminense que passou a ser um todo e eu fazia parte da equipe. E em termos de nomes era realmente, não só o futebol apresentado, mas também em termos de nomes era o time massa, né? Em 75 tinha, jogava o Félix, Toninho, era Silveira Assis e Marco Antônio, jogava Zé Mário, eu e Paulo César, e o Cleve começou, depois entrou o Paulo César, era Gil, Manfrini e o Mário Sérgio, depois também eu tinha o Zé Roberto que entrava com o Mário Sérgio. Em 76, sim, de nome, né? Se você for analisar, que eu achava o time de 75 e eu gostava mais do time de 75 do que de 76. Apesar do nome você tinha que era Renato, jogava Carlos Alberto Torres, o Miguel, o Edinho e Rodrigues Neto. Jogava Pintinho, Paulo César, eu, Gil, Doval e Dirceu. Realmente, era um time se você for analisar os 11 jogadores, 11 jogadores que serviram seleções e o Doval sendo seleção argentina, o resto tudo jogador da seleção brasileira. O astral era tão positivo que Riva começou a fazer coisas que não estava acostumado. Até gol de cabeça, logo na estreia pelo Flu contra o seu ex-time o Corinthians. E não foi só esse, Rivelino marcou mais dois na goleada de 4 a 1. O Maracanã nunca o intimidou. Ao contrário, sempre exerceu um tremendo fascínio sobre ele. Lá no gramado do maior do mundo, ele se sentia gigante, poderoso. O campo que você realmente, pelo menos, disse que mais gostava de jogar é o do Maracanã, porque tinha mais espaço. É, você pode ser muito relativo, você falar, claro, quanto campo maior for para um time, logicamente, você tem um time, um potencial, um time grande, considerado grande. Você vai jogar com um time considerado pequeno, a tendência natural daquele time que se acha inferior é jogar na retranca. Se você tem um campo menor, a facilidade que ele vai ter de se retrancar, os espaços que nós vamos ter para criar ou tentar jogar vão ser menores. Agora, se você tem um campo em dimensão maior, logicamente, as coisas podem se tornar mais fáceis. É muito relativo, às vezes, o campo grande seja prejudicial você, às vezes, se torna mais fácil para o time considerado menor. Mas o Maracanã, eu gosto de jogar, é o clima também. Seus chutes pareciam mais fortes e precisos, seus lançamentos mais perfeitos. A bola chegava até a parar na frente do atacante, o ponta Gil que o diga. O Gil tinha um potencial muito grande, tinha muita facilidade, porque o Gil era um centroavante, então ele foi adaptado como ponta-letra no Fluminense, e até jogava era ele, o Cafuringa, às vezes, também jogava o Cafuringa. E o Gil tinha muita facilidade de entrar em facão. Então, a gente tinha uma jogada que, às vezes, quando jogava, atualmente, em 1975, jogava Manfrini na frente, o Manfrini tinha uma característica de sair muito, também não era um centroavante, ele foi adaptado, ele jogava tipo Tostão, fazia um e dois, fazia o tipo do espelho que a gente viu. Então, quando o Manfrini saía, a gente já tinha essa jogada, eu tocava o Manfrini, o Manfrini devolvia, aí o Gil já entrava nas costas do quadro zagueiro, porque o Manfrini justamente cair naquela setor, para ele entrar em facão. Então, era uma jogada mortal para o time adversário e o Gil tinha uma grande facilidade, ele tinha, ele gostava de fazer gol, tinha o dom de fazer gol, ele batia tão bem com a perna direita como a perna esquerda, e, realmente, ele tinha aqueles cortes que ele batia com a perna esquerda, e facilitava para mim que eu tinha uma facilidade de lançar ele, como tinha a facilidade de penetração. Então, nós tínhamos essa jogada que era uma opção, às vezes você estava, principalmente, quando você estava ganhando o jogo, fazia um a zero, a necessidade do time era de sair um pouco mais, havia esses buracos, era lançar o Gil, realmente, o Gil fazia aquela jogada maravilhosa e nós conseguimos, tivemos grandes proveitos, realmente, o Gil chegou na seleção brasileira jogando com ele até em 78, então, fizemos uma jogada maravilhosa. o Infernal Elástico fez sua maior vítima no Maracanã, o médio Alcir do Vasco da Gama. Ele não conseguiu fazer nada e sua carreira acabou ali. Aquele gol contra o Vasco, realmente, marcou muito, mas, você vê que é interessante, e o Elástico não saiu certo, eu errei o Elástico, porque, normalmente, quando eu dou o Elástico, a bola vai e volta para mim, aquela pegou no bico da chuteira, mas eu fui tão feliz que ela passou em Barra da Espanha do Alcir, mas, normalmente, o Elástico vem junto a mim, mas, acontece que, aconteceu, deu certo e a jogada prosseguiu. No Rio, Rivelino recuperou tudo o que tinha perdido no Corinthians e conseguiu mais. Na cidade maravilhosa, sentiu o maravilhoso gosto da vitória. Foi bicampeão carioca com o Fluminense. Lá, ele tornou-se o mais importante jogador brasileiro, líder e símbolo da fase pós-Pelé. Eu sempre passei isso, procurei passar isso, o exemplo que é o Pelé, o carinho que eu tenho, o respeito, a admiração que eu tenho para esse jogador, que, realmente, para mim, foi o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Quando aconteceu a despedida efetiva dele, os jogadores todos ofereceram sua camisa para o Pelé, né? Foi. É, para ele, realmente, marcar, não sei lembrar, porque Pelé, homenagem, você fazer homenagem ao Pelé, não sei, é difícil. É a mesma coisa de falar, vou dar um presente para o Pelé. Tem um futebol, o que você vai dar para o Pelé? Mas eu acho que o importante é a amizade, é o carinho, é o respeito que eu, pelo menos, eu tenho por ele. É aquele negócio, o Pelé, você comentar com o Pelé, é difícil você falar Pelé, porque o Pelé, você tem que botar num plano muito superior. Então é difícil você falar, pô, não, quem marcou. É uma pessoa que marcou eternamente e vai ser marcado até o problema da camisa 10 hoje. Os maiores jogadores jogam com a camisa 10, por quê? Será que antigamente era a mesma coisa? Eu não acredito. Pode ser que tenha existido. Mas essa camisa 10 marcou, como você vê, a maioria dos jogadores mais importantes nos clubes, não só no Brasil, às vezes até fora. Se for um caso, citando o Brasil de Maradona, um caso mais recente de Maradona, você tem um caso de Platini, até o Boniek que parece que jogava, não sei, não era o Dey, não parece. Pode ser, mas você vê, o que representou a camisa 10, né? No melhor momento de sua carreira, o Corinthians atravessou de novo o seu caminho trazendo tristeza. Em dezembro de 76, ele viu o seu templo invadido por 70 mil corintianos, empurrando fanaticamente o Corinthians para uma vitória contra o seu Fluminense no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 76. O presidente até ditou, veio a São Paulo, então falou, pô, que é, que não sei o que, porque as portas do Maracanã estão abertas para os corintianos, porque o Fluminense vai ganhar aquelas coisas. É o Marquem, né, do presidente, realmente, foi lindo o Maracanã ver daquele jeito, dividiu, a torcida, claro, logicamente, tem as facções Flamengo, às vezes até Vasco, às vezes Batafogo, foram, às vezes, por lá, até do Corinthians, que é normal, porque não queria até que o Fluminense fosse campeão, isso aí existe. Mas foi bonito, porque o Maracanã totalmente dividido, o corintiano, realmente, lotaram, entraram, invadiram o Rio de Janeiro, e foi um espetáculo, a única coisa que atrapalhou o espetáculo foi a chuva, porque o primeiro tempo foi bem jogado, até o Fluminense era um time muito mais técnico, o Corinthians sempre foi, por uma garra, muito mais determinação, assim, de coração, e o segundo tempo foi impossível você jogar, o campo, a bola não andava, e eu termino, eu terminou o jogo com um a um, aí foi um negócio de pênaltis. Ele detestava pênaltis. Ele ia bater os presidentes, ele ia bater de clube, ia ser tudo bem, cada um bate, bate um ou bate três, escolhe, fez o que vocês querem, porque realmente é uma responsabilidade, apesar que eu, eu bati na minha vida aqueles três pênaltis, acho que eu fiz o dois, três ou quatro no máximo, um eu perdi, eu acabei fazendo três, até que a média não é ruim. E sofreu com a derrota do Flu, menomale, que pelo menos ele pôde ver mais uma vez a explosão de alegria da fiel torcida. Segundo tempo, até eu falei, até houve o papo dos jogadores em si, falaram, pô, de não jogar, não tendo da condição do gramado, da chuva, que a bola não andava, mas como havia muito achado, não, então vai ser difícil fazer o gol, o Corinthians fazer o gol, e o Corinthians, com a força de chutando, indo, trombando, daquele jeito de tentar o resultado positivo, foi e fez o gol do empate. Foi um gol achado, não é? Foi, foi o gol do Russo, uma meia bicicleta, uma saída do Renato, tentou, saiu, a bola sobou para ele, foi muito feio, foi um gol bonito. Realmente achado, não, porque buscou, realmente pela força, o coração, foi o resultado. E aí, pena ter loteria, nosso time não foi feliz, e o Corinthians que ganhou.